Música Para nós da Previ, que temos mais de 200 mil associados, com mais de 90 mil aposentados já recebendo seu benefício, fazer essa homenagem a um dos nossos associados que já está recebendo benefício, é uma tarefa bastante difícil escolher um entre tantos, mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande a gente poder trazer um dos nossos beneficiários, uma pessoa que ao longo do tempo ajudou a construir a Previ, poder vir hoje aqui na Abrap, no Sindap e receber uma justa homenagem. O Plauto, como é conhecido, uma pessoa que ao longo do tempo, principalmente lá no seu estado, no Ceará, desenvolve diversas atividades de apoio a outros aposentados, incentivando as pessoas a se filiarem à Previa, ao Fundo de Previdência. Então isso nos encorajou e nos levou a trazê-lo hoje para receber essa justa homenagem. Parabéns à Abrap, parabéns ao Sindap por esse evento, por lembrar o dia do aposentado e a Previ sente-se muito honrada em mais uma vez estar aqui participando desse evento. Legenda Adriana Zanotto